Chato, vamos bingo? Bora chato, vamos começar. As redes sociais fazem parte da nossa vida, mas qual é que é a opinião das pessoas mais velhas em relação a isso? Bingo cheia, toda uma... Não é uma coisa que me agrada. Espera, chato, isto conta com um bengala, não, né? É um guarda-chuva, mas a senhora está usando... Ok, não vou dar bengala, não vou dar bengala. Neste vídeo fui entrevista à pessoa do vídeo do costume, onde até alguns já fogem de mim. Um bocadinho, só um bocadinho. Olha, mano, já temos de fugir. Já temos de fugir, bro. Faça na mão, mala na mão. A senhora, espera, tinha? Tinha sim, senhora. Tinha sim, senhora, bem chato, bem. Neste vídeo fui entrevista à pessoa do costume, onde até alguns já fogem de mim. Um bocadinho, só um bocadinho. Não, 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 não. Falei com algumas postagens habituais. A vida é filha da... Oi, calvo, e? E o quê? Filha da puta. E com puta? Filha da puta? Umas novas. Estás a falar para mim, pensas que estás a falar com... Com 13. Isto é agressividade. Isto foi agressividade. Estás a falar para mim, pensas que estás a falar com... Mano, agressividade já. Caralho! E o senhor teve movimento com as mãos, não foi aqui? E com... A vida é filha da puta. E teve movimento com as mãos? Caralho! E com umas novas? Estás a falar para mim, pensas que estás a falar com... Com 13 objetivos. Saber a opinião dos portugueses sobre as redes sociais. Uma quebra-cabeça. Perceber o que achas... Bengala, bro. Ali, mano. Desculpa, mas isto aqui não é bengala, mas é uma muleta, mas eu aqui vou dar bengala. Desculpa, eu aqui vou dar, mano. Aqui vou dar bengala. Está a servir de bengala, de apoio, mano. A bengala, a muleta, a canadiana, o que vocês quiserem. Claro que conta, vai para o caralho, mano. Percebes? Não me irrites já! Cabeça! Perceber o que acham dos jovens que começam relações online? Mal, acho mal. E claro, trazer momentos aleatórios. Claro, não gosta de nada. Temos não gosta de nada? Não temos. Acho que o meu objetivo aqui não é ser sério. Diga, diga, diga. O nosso amigo. A vida é filha da puta. A puta é filha da vida. Nunca vi tanto filho da puta na puta da minha vida. Este senhor, bro, é o, como é que ele se chama? O gargamel, bro. Gargamel. Gargamel. Isto aqui é uma expressão de tuga, mas não temos. Bom dia, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. O Otto nos chegou. Está aqui já o senhor das castanhas. Está a chuva, mas não é isso que me vai parar. Por isso, vamos lá. Todo vez em quando apanham-me aqui nas curvas. Tem que ser? E depois obrigam-me a dizer qualquer coisa para vocês. Oi, eu vou cantar bem. Como é que é? Tudo bem? O que é que o senhor acha sobre as redes sociais? A rede só que tinha se pesca, mais nada. Foi piada tuga, mano. Rede, rede é a rede de ténis. Isto foi piada tuga. Não temos? Não. O homem ativou o t-pose. O homem tem um bocado de t-pose. Não temos aqui um leg, bro. Não. Ele encolheu os ombros. E aí encolheu os ombros. Espera. E aí encolheu. Encolheu os ombros, sim, senhor. Encolheu. Bem, bem visto. Bem visto. Bem visto. Como vocês dizem, eu já sou cota. Mentira. O que acha sobre as redes sociais? Disseram. Como assim? Matrafolhice. Ela não queria, bro. Matrafolhice. A continuação da piada, espera aí. Matrafolhice. Ligadas à criminalidade. Isso aqui é só o Google. Conheço a Bitcoin, a criptografia. Conheço... Bah, conheço a rede umas calcinhas também, assim, umas rendinhas. Mas isso é a renda, não é a rede. E de pesca também. Mas é melhor não falarmos sobre isso aqui. Mais ou menos, não é? Mais ou menos. Mas é que aconselham os jovens a usar ou nem por isso? Os jovens também deviam ligar um pouco menos, não é? Desde que seja devidamente usada. Com Deus. O que acha sobre as redes sociais? Boina. Boina, caralho. Ganda boina, bro. Adoro esta boina. O senhor adoro a sua boina. Por favor, continue a usar a sua boina. E apareça mais vezes. Sociais, o senhor. Eu gosto mal. Ah, gosto. Sim, adoro. São boas. Estão vão utilizar. Eu utilizo pouco. Pouca coisa. Burro velho não paro de linguagem. O que é que ele disse? Je ne parle vous linguagem. Pouca coisa. Burro velho não paro de linguagem. Burro de velho não paro de linguagem. Ei, eu não percebi, chato. O que é que ele disse? Alguém percebeu? Pouca coisa. Burro velho não paro de linguagem. Ok, ok. Eu não costumo utilizar as redes sociais. Boa barira. Eu dou. São uma coisa positiva, negativa. Mais uma vez. O que é que gosta tanto? Maior comunicação entre as pessoas. Mais saber. E diga uma coisa. O que é que acha sobre redes sociais? Uma cara da cabeça para os velhotes. O fofinho e vai-se embora. Olha, ainda diz chau, mano. Tão linda, bro. Olha, gostei muito desta senhora. Não temos um fofinho? Um ó? Não. Sim, foi. Muito obrigado. É uma merda. É uma grande merda. Olha, mas porquê? Foda-se. Olha já agora. Caralho. Espera uma resposta positiva. Para aí que vou fudê-lo. Tchau. Isto é conversa aleatória. Agora já é. Agora já é. É um bocado, mas não temos. Não temos aqui nada. E acha que os jovens perdem muito tempo agora? Já. Já, já, já. Já. Aqui é uma pancinha. Aqui, chato. Aqui é. Mas aqui está mesmo de lado, bro. Aqui, caralho. Até a camisola levanta. Estás a ver? Tipo, é fudido. Opa. Também tenho assim. Agora, nas redes sociais de telemóvel. Eu chamo-lhe sacodem. Sacodem. Eu chamo-lhe sacodem. Sacodem. Sacodem, tal. Está no sacodem. Está no sacodem. Está no sacodem. Pelo menos tem lá uma neta que é assim. Sempre assim. Sempre a dar-lhe, não é? Está a gastar as pontas ao dedo. É como os dedos. Estou sempre. É que o telemóvel. E faz-lhe confusão. O telemóvel. O que é que lhes diz? Digo para pararem. Eles param. Não. Não. O que o senhor acha sobre as redes sociais? Não sei o que é isso. Eu queria chegar a casa. Tadinho, mano. Não sabe o que é que é uma rede social. Antes de estar a chover. Falou do tempo. Antes de estar a chover. Eu queria chegar a casa antes de estar a chover. Falou do clima. Não posso falar. Banho do dentista. E tem medo que lhe caia os dentes outra vez. Ah, Bernardo. Não gostei disso, mano. Como assim outra vez? Sabes lá se caia os dentes a assistir? Só porque ela é idosa. Assumes logo que lhe caia os dentes. Mas pá, isso também. Olha, achei muito rude. Achei muito rude. Percebe? Não, agora vou lá porros outra vez. Vamos lá por os dentes então. Pá, acho bem. Estou-me desentrando no futuro. Estou qualquer dia à casa de boada, velho. Não, acho tudo bem. Está tudo bem. Aquilo é um bocado que mete mais tabaco? Não, não é. Não é. Não é. Não é. Olá, muito bom dia. Pai Natal? Pá, temos Pai Natal? Faça-se sobre as redes sociais. Também é um delicado da minha porta. Acha até ao Pai Natal nesta época? Mano, nós temos que acrescentar peridicto. Temos mesmo que acrescentar peridicto, bro. As redes sociais não percebo nada disso. O que a senhora acha dos jovens que estão sempre agarrados às redes sociais? Tem a parte boa e tem a parte má. Os sociais. E esses... Foi a resposta de default, bro. Mas não temos. Perdi a cabeça. Como é que podíamos acabar com a parte má? Oh, amigo, eu não sei o que é que... Isto nunca mais tem como certo. É difícil porque há muita gente com um fundo mau. O que é que vocês querem que eu vos diga? Estamos aqui a falar... O que é que o senhor acha sobre as redes sociais? Sobre o quê? As redes sociais. Isto é um bocado... Ahn? Isto é um bocado... Ahn? Opa. Isto é uma desgraça. É, eu ligo pouco aí. É tudo. Ai, meu Deus. Opa, aquele foi um ahn. Estás a ver, tipo... Aquilo para mim foi... Eu sei que está entre parênteses, mas... Entre parênteses é aspas, foda-se. Ahn, caralho. Opa. Deixa-me ver. As redes sociais. Sobre o quê? Isto é um ahn. Vou-lhe dar, vou-lhe dar. Vou, vou, vou. Sobre o quê? Ahn? Que é? Ahn? As redes sociais. Opa. Isto é uma desgraça. É, eu ligo pouco aí. Já sou de outra era. O que é que íamos fazer para resolver isto, então? Porrada nestes gajos todos, é que eu precisava. Olha, peço imensa desculpa. Não gostei. Vou-lhe dar um... Vou-lhe dar um arrogante. W? Como assim um W, chato? Porrada é W? O que é que vocês estão a dizer, mano? Aposto que este senhor dizia Solazar, mano. Solazar é que é, caralho. Mano, este senhor diz W Solazar. Este senhor, mano, se fosse a nossa... Dizia W Solazar. Porrada neles todos, bro. Como é que íamos resolver? Patriota. Caralho. Esconder o telemóvel num cofre. Oh, não. Acho que estou, mano, não é ideia. Ah, boa, boa. Vamos trabalhar. Oi. Logo assim, pronto, é isso mesmo. Vai para a terra labrar, vai buscar a puta das batatas, mano. Vai como eu tive que, ah, tive que ir às colheitas. Tive que ir às colheitas, eu. Tive que andar a pisar uvas. Lá na casa da minha mãe, pois foi. Olha, eu gosto da senhora. A senhora diz o que ninguém consegue dizer. O cofre é o dinheiro. E o telemóvel hoje em dia, onde é que está o dinheiro? Está no telemóvel. Tem a sua utilidade, mas não dou... A televisão. Está ali a televisão. Foda-se. As câmaras são assim, afinal. Pessoal quer um caralho de uma merda. Está lá o gajo assim a gravar, afinal a televisão é isto. Foda-se. Vou dizer que não, senão não existiam, não é verdade? Às vezes nas mesas, estão ali 4 e 5 minutos. Viste a falar, só nos acordam, não estão nos acordam. Não conseguem nos pedir um depósito. Estão ali, estão no cérebro, estão no cérebro, estão no cérebro, estão no cérebro. Vou enviá-lo morrer e nem sabe quem é. O senhor é divertido nas festas. Convivíamos todos e falávamos. E agora é tudo só por as redes sociais, lá por as internets. Bárbara. Lá pelas... Aquilo das internets, lá que ele funciona, tu ligas lá, pês-pão uma password e depois estás conectado. É, eu não percebo nada, isso é muito complicado para mim. Como é que estás conectado, puseste uma password? E depois inventam nomes nas redes sociais, nomes que nem sequer existem. O João 435? Eu sei lá, eu também, no mínimo, no mínimo. Eu no meu tempo, tínhamos uma bicicleta, chegávamos badminton numa rua inclinada, chegávamos futebol. Isso é um bocado específico, na rua inclinada, tipo, foi uma curiosidade aleatória. Chato, né? Vou dar curiosidade aleatória, mano. Ela dizer que... Jogámos badminton numa rua inclinada é tipo... Ok. Fiz, mano. Fiz? Ela falou de futebol também? Inclinada, chegávamos futebol. Toma lá, futebol. Eram as nossas redes sociais. Também iam para trás dos edifícios mostrar as pelinhas uns aos outros, que... Ah, pois não. Eu também, quando tinha para oito anos, fazia... Acho que a gente fez isso, mano. Digam que sim, não é? É normal, não é? Tipo, mano, quando diz-te tipo, sei lá, tipo, cinco anos ou quatro vais para trás da... Não é normal. Foda-se, então. Como assim? Nunca fizeram? Espera aí. Yo, pera aí. Yo, 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 yo. Calma, calma. Não sou eu que sou estranho, caralho. Não sou eu que sou estranho. Mano, o quê? Vocês nunca tiveram com os vossos tropas? Continuam quatro ou cinco anos, iam para a parte de trás da escola e viam as pilas uns dos outros? Foda-se, mano. Isso é sendo a mais o gabuga homem de fazer, bro. Como assim, mano? Agora não sou eu que sou estranho, mano. Não sou eu que sou estranho. Tu mostravas às gajas. Isso é pior, mano. Baixar as calças às gajas quando tinhas cinco anos, mano. Isso ainda é pior, mano. Em determinados sítios, nomeadamente nas escolas, que deviam proibir a utilização do telemóvel. O que é que acha dos jovens que hoje em dia... Não, nós deviam proibir a utilização do telemóvel. Se eu diram o TikTok, vá, pronto. Namoram através da internet. Coitada das raparigas. Vai fazer secos como? Vai pôr telemóvel lá dentro e mete pelo ligar várias vezes, que é para aquele vibrar. Ai... Só aqui uma pequena pausa no vídeo para falar do... O senhor oficial, mete-o no cu. Percebes, José Bernardo? Mete-o no cuman. O que acha dos jovens que hoje em dia namoram através das redes sociais? É uma coisa que não lembra o diabo. Porquê? Pode correr bem, mas já acho mal. Eu não tenho opinião. Uma estupidez. Isto foi ignorar. Isto foi ignorar, chato. Isto sim é ignorar. Mas nós temos a puta da carta toda. Caralho, queres ver que não vai haver nem um bingo? Ignorou? É muito isto. Acho bem, mas tem limites. É só, tem um pra cada lado, não há uma conversa. Não acha que eu tenho razão? Eu acho que tem. Eu acho que tem, eu acho que tem. Os jovens, desculpa o lado do Sergeno, mas... Ai, caralho, foda-se. Apesar que tinha bugado. Espera, o que é que aconteceu aqui? Arregante aonde, chato? Arregante aonde? Calma lá, foda-se. Conversa. Não acha que eu tenho razão? Eu acho que tem. Arregante aonde? Eu acho que tem. Os jovens, desculpa o lado do Sergeno, mas... Os jovens hoje não sabem namorar. Coitada, rapaz. Olha, isto eu concordo, mano. Isto eu concordo. O pessoal não sabe namorar. Fica difícil. Ah, arranjo outro. Esse outro fica difícil também. Não há problema, arranjo outro. É sempre difícil. O pessoal salta slow. Isto é um W. Para mim, isto é um W. Iá, 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 iá. Para mim, isto é um W. Facts, big facts. Ainda não temos bingo. Mas é verdade, mano. Para vocês que andam sempre aí a trocar de malta porque ficou difícil, ganham as as juízes, mano. Sabes como é que tu constrores um relacionamento? A insistir, tipo, ok, não, vamos resolver. A persistir. Não é tipo, ei, foda-se, está difícil. Caralho. Para perigas, vêm passar o padeiro. Ai, olha a mulher toda a sua foda. Pode-se namorar, mas, pois, à sério. Outros, e, pois, agora, mesmo estão aceitados um ou outro. Um ao pé do outro, então, a tu, a tu. Isto é um mito, bro. Ninguém, mano, não há ninguém que esteja ao lado um do outro a mandar mensagens sendo que está sentado ao lado do outro. Isto é um mito que os idosos têm, que eu não sei porque é que eles têm esse mito, mas é tipo, nunca, nunca, existe. Existe mesmo. Malta que já o fiz. Ei, vocês têm problemas? Ok, se calhar estou do lado dos idosos, então. Também estou a caminhar para lá. Estou mais do lado dos idosos neste momento do que do lado dos jovens, portanto. E lhe falam um outro. Há sentido. Estou no maluqueiro. Estou no maluqueiro. Porquê? Porquê? Então vocês estão ao pé de uma rapariga, para, às vezes, estarem a falar para ela e o Carazas, ela está com o telemóvel nas mãos. Sentar à janela. Era o destembro. Adoro-se, está o foda-se, o paralho. Engraçado. Que só a porrada é que eles vão. É outra vez. Arrogante, te falou em porrada. Uma coisa que não lembra o diabo. É só para sexo? Sexo? Isso é muito feio. Mas enfim, eu já sou velha. Apenas têm sido feitos por e-mail. O senhor ainda está aqui, bro. Ele ainda está aqui. Eu acho que ele ficou apaixonado, bro. Porque realmente... A vida não é só essas coisas, há outras adicionais, não é? Pois. Já se sabe. A vida é deles, não é? Exatamente. Gosta a sua atitude. De modo-se que os jovens estejam muito agarrados no telemóvel ou acham que faz parte da idade? Pai, faz parte da idade. A gente quer uma mulher, não é só para sexo. É para amar. É. Tia. Oh, o que é que ele vai dizer, bro? O que é que ele vai dizer, mano? Mano, se é o homem tradicional, vai dizer é para lá vá a louça. 100% queres ver, mano? Atenção, isto não sou eu que penso. Não sou eu que penso. Mas parecia que eles vão imaginar assim. Calma. É o meu canal do YouTube, sim. Até aí depois faz o que é com isso? É, mete-me na internet e as pessoas vêm e tudo mais. Oh, meu Deus, vou para lá ter uns insultos. Não é nada, não é nada. Não quero uns insultos. Que vai ser a palma porque eu duro melhor. As pessoas vão gostar, vai ver. Adoro esta senhora. Não, não posso aturar. Estão boas e são más. Tem as duas faces da moeda, não é? É como o Nuno Moura. Tem as pessoas boas e as más também. É isso mesmo. Não tenho palavras para isso. Porquê? Tão mau que é? Sim. De facto. Olha, então ficamos assim. Parece tipo, tu chegas a pé de um idôo e dizes, redes sociais. Ai, ai, não me falas, ai, ai, meu Deus, ai. Mas não sabem o que é. É boé fofo. Temos bingo? Não, não temos, não temos. Bom dia. Darem beijinhos a eles, mas... Conhecê-las. Boa desse caralho. Aprendam que estas aqui são de graça. Isso mesmo. E foi-se embora, mano. Dropou o mic. É que se entretenha com outras coisas. Que há muita coisa para fazer. Em vez de estar agarrado. Nunca as redes sociais foram tão atacadas. Vai ver. Não vai nada. Matem-na. Morto. Ei, não. Foda-se. Calma. Não. O que é que foi? Do nada. Matem-na. Não. Deixem-se estar aí tranquilos. Se puderem. Fomos-lhe um chamãozinho. Um chamão só. Um chamão não é de bobo. Um charro. Um chamão. Se puderem. Se pudermos. E se quisermos também. Se puderem. E põe uma cervejinha em cima. Até esta água. Bro. Este senhor. Este senhor. Vive. 100%. Vive. Vive. Vamos embora. Toma-se. Bom trabalho. E vamos divertindo. Que é o que nos interessa. É isso mesmo. Muito obrigado. Resto bom dia. Tudo bom para vocês. Pou desejo para o almoço. Médicos. Saúde. Boa. Paz e amor. Eu adoro. Obrigado. Resto bom amanhã. Disse que tinha gostado. E depois começou a fugir. Pá. Foi hilariano. Ah mano. Foi interdinado. Estava com vergonha. Este vídeo não se esqueçam de comentar o vosso momento preferido. Subscreva o canal. E até para a semana. Bom dia. Estou ocupado. Estou ocupado? Mas isto nem sequer apareceu no vídeo. Por isso é que é bem estranho. Não há contexto. Nós não temos contexto. Pronto. Ok. Pode ter sido arrogante. Ok. Tirámos agressividade. O senhor então não foi agressivo. E pomos arrogante. Continuaram a ver bing chat. Aonde é que teve agressivo? O senhor que disse da porrada. Pode ser. Pode ser considerado. Calma. Pode ser. Calma. Não é que está. Não é que o senhor disse. Aqui. Calma. É uma desgraça. É. Eu ligo pouco. Pena. O que é que vamos fazer para resolver isto então? Porrada nestes gais todos é que eu precisava. Isso não é agressividade. Pois não. É ele a desejar bem às pessoas. É bondade. Acho que isto é agressividade chato. É um bingo. É um bingo chato. Parabéns. 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 Muitos parabéns. Tenham um bingozinho mano. Tenham um bingozinho.